Olá, muito boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia de conferir os mais belos projetos arquitetônicos. Ficar por dentro das dicas para transformar a sua decoração e, claro, deixar a sua vida ainda mais sofisticada. Então vem comigo saber quais os destaques de hoje. Tem um salão de beleza todo pensado para atender as mulheres de uma forma especial. Também vamos viajar pela Itália diretamente de uma exposição com monumentos e lindas paisagens. Isso é arquitetura, construção, decoração e sofisticação. Isso é forma e design. E para começar, tem um decorador Alexandre Calil de Sales, que traz os diferenciais de uma área de lazer. Olha só! É isso aí, pessoal! E continua agora aqui no Form Design, o nosso quadro Me Convida para Entrar. Nós estamos aqui na casa do decorador, designer de interiores, Alexandre Calil de Sales. Alexandre, no programa de ontem nós apresentamos a área interna da casa, a entrada, a áudio-entrada, também o living, o home aqui e a sala de jantar, que também tem passagem aqui para a varanda. E agora a gente mostra para o pessoal de casa a área externa da casa. Sim! Quando eu projetei a casa, eu precisei muito o quê? Eu queria uma casa que se abrisse e se fechasse. Então eu não queria uma casa inteira aberta. Mas que ao mesmo tempo tudo se integrasse. Então a gente procurou fazer o projeto de uma forma que tudo se encaixa. Então você vê meu home na varanda, a sala de jantar na varanda. Aí aqui a gente já se encontra com a Cozinha Gourmet. Novamente tem ligação para o home. Então isso é muito gostoso, porque eu gosto muito de receber. Então fica todo mundo junto e é muito bom em festa, nos eventos que eu costumo fazer. Festas maiores você cobre até a piscina. Isso! Já algumas vezes cobri. Recentemente agora fiz isso. Eu cubro a piscina e boa. Então é uma coisa que eu gosto muito, porque tem casas lindíssimas, muito grandes, que quando você recebe as pessoas se espalham e acaba não dando aconchego, né? E aqui tem o charme da casa também, que é essa área gourmet que eu gosto bastante. Aqui a minha área gourmet é gostoso, né? É um espacinho que ficou bem aconchegante. Tem o fogão, tem as adegas, as coisinhas todas. A gente tem ali o fogão com a área babancada também. A gente usa tudo bastante. Essa marcenaria é muito bacana. Ficou bacana, né? Muito bonita, com esses detalhes de decoração também. E as portas aqui, como você pode ver, elas fecham. Quer dizer, tá sempre trancadinho, fechado e pronto. Eu fiz tudo independente lá de dentro. Então tem os aparelhos de jantar daqui, copo, prato e tudo. Ou seja, eu quero usar, venho, abro, tá sempre tudo pronto. Ô Alexandre, eu acho que combinou muito bem também o lustre com essa mesa. É legal, ficou bom nessa combinação. E fala um pouquinho dessa pedra também, que chama a tensão. É, então, é um mármore grego. O tampo foi desenhado por mim, é claro. Esse detalhamento foi feito todo por mim. E quando eu fui fazer, eu quis colocar essas cadeiras, que teoricamente não é uma cadeira de aristerna, né? Então, isso que deu a graça aqui. Eu achei que ficou muito legal. A iluminação dessa laca preta com o tecido. Isso, a laca preta, o tecido, o mármore, esse lustre mais esportivo. Acho que isso tudo traz essa tapeçaria. Essa é incrível. Essa aqui que entra. E aí, esse equilíbrio todo é que eu acho que... Essa mistura toda é que traz o equilíbrio que eu gosto. E como você falou, você recebe muita gente. Você gosta disso, né? Bastante. Minha casa vive cheia, graças a Deus. Muito bacana, Alexandre. Parabéns aí. Lindo projeto da sua casa também. Seu escritório é isso também, né? Ele é de arquitetura e também de decoração de interior. Isso, eu não sou arquiteto, mas eu tenho arquitetos que trabalham comigo e que fazem a parte de arquitetura, entendeu? E eu faço a decoração e ajudo também em todo. E breve aqui no programa também, vários projetos aí do seu escritório que a gente apresenta. Ah, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Sempre bacana. Muito obrigado hoje. Recebendo a nossa equipe na sua casa para mostrar um pouquinho de como é a sua decoração lógica, com a sua assinatura e também como é a sua vida e seu dia a dia aqui também. Valeu. Obrigado. Até a próxima. É isso aí, pessoal. E até o próximo me convida para entrar aqui no Forme Design. E ainda hoje você vai conhecer um salão de beleza pensado para atender as mulheres de uma forma especial. E vamos viajar pela Itália por meio de uma exposição com monumentos e belas paisagens. É após o break. Até já. E o Forme Design desta quinta, 9 de março, dia do aniversário da querida cidade de Altinópolis, já está de volta para apresentar o local projetado para atender bem as mulheres. Acompanhe. Que o salão de beleza é considerado o paraíso das mulheres, disso ninguém duvida. Ainda mais quando o espaço é moderno e privilegia o atendimento. Então vem comigo conhecer um projeto diferenciado. E quem conta tudo isso para a gente é a designer de interiores, Érica Marina. Érica, qual foi a proposta desse salão de beleza? Então, Fabinho, a cliente veio com uma proposta diferente de fazer um salão de beleza com bar. É um salão de beleza que segue muito essa tendência que a gente vê hoje nas barbearias, mas para o público feminino. Então é interessante ter esse diferencial do barzinho. E a proposta que ela me pediu era de um estilo retrô. Então eu fui buscar as referências lá na década de 1950 com os grandes personagens de Hollywood. Elvis Presley. Elvis Presley, a Mary Morrow, que é a diva, né? Então tem tudo a ver com a questão de salão de beleza, esse glamour todo. Então ficou uma proposta de projeto bem diferente, né? E a gente tem os ambientes aqui. Então a recepção, a entrada, que tem o bar. Isso. A gente tem aqui a espera, atendimento também. Aqui a parte de manicure. Isso. E a parte de estética também nessas salinhas, né? Antes era um salão inteiro vazio. Então a gente foi dividindo, segmentando os ambientes. Veio essa proposta de plotes temáticos com essas imagens para a gente se sentir incluso nesse ambiente, né? Na década de 50. E as cadeiras também diferenciadas, né? As cores que você usou. Então, os móveis a gente seguiu uma paleta de cores análogas ao vermelho, né? Que são as cores roxo, rosado, que tem essa pegada mais feminina. E essa paleta, ela foi retirada dos céus do Havaí, que tem tudo a ver com aquela pegada mais blues, do rock and roll dos anos 50, do Elvis Presley. Então a gente saiu daquele óbvio do preto e vermelho e fez uma proposta diferente, né? De cores. E aqui também, né? Tem um ar de camarim aqui na bancada. Isso. A ideia é que a cliente se sinta uma diva, né? Bebe seu champanhe, é bem tratada, tem um camarim próprio. A ideia foi essa. Ah, e tudo a parte de iluminação também, né? Isso. A gente brincou com esses spots que lembram um pouco essa questão do filme, do cinema, do foco sobre a pessoa. Ô, Eric, aqui as salas de atendimento também foram personalizadas, né? Isso. A gente pode identificar uma sala como Elvis e a outra como Marilyn, né? Inclusive o quadro que tem ilustrando dentro da própria sala segue. Então é uma forma de identificar sem precisar pôr uma plaquinha. Fica bem interessante. Ficam muito bacanas também. Isso. Muito interessante. Parabéns pelo projeto. É um salão de beleza, puxando um pouco o que você falou no início. Agora a gente tem as barbearias no lado masculino e também hoje começou essa nova tendência diferenciada também para as mulheres, né? Isso. Um atendimento diferenciado para a pessoa se sentir à vontade. Obrigada, viu, Fabinho? É isso aí. Até a próxima aqui no Forme Design. E o nosso quadro de sofisticação chega agora com uma bela exposição sobre a Itália. Olha só. A partir de agora, o Forme Design te leva um passeio pela Itália por meio dos desenhos de monumentos, edifícios históricos e paisagens. Então vem comigo conhecer a exposição Viagem à Itália. E quem conta tudo isso para a gente é o artista plástico, o Birajara Júnior. O Birajara, conta para a gente o que é essa exposição que acontece na Casa da Memória Italiana. Essa exposição é uma coleção de 40 desenhos que eu desenvolvi a partir da minha primeira viagem à Itália e fotografei. E depois de um certo tempo eu tive contato com um livro que contava e tinha ilustrações sobre a viagem. Um livro chamado Viagem à Itália do Goethe. E a partir disso eu também quis registrar essa minha viagem por meio do desenho. E aí de 99 a 2006 eu desenvolvi essa série de trabalho. Conta para a gente como é desenvolvido esse trabalho. Então, eu tirei as fotografias, foi feito a partir das fotos que eu mesmo tirei e a técnica é nanquim, né? Só tem um ali que é uma aquarela líquida, mas funciona da mesma maneira. E os desenhos são feitos diretamente com nanquim, com o bico de pena, o pincel, quando a gente tem a aguada, né? Alguns a gente percebe que tem uma pincelada e alguns que são feitos com instrumentinho de bambu, sabe? É como se fosse uma pena de bambu. Então, os traços, eles variam em função do material que se usa e são feitos diretamente sem desenho a grafite, sem desenho prévio. Eu já vou direto com a tinta. Se errar, começa tudo de novo. Então, são edifícios, paisagens, monumentos históricos das cidades. Eu acho que eu vi Roma, Veneza, Milão, Verona, Bolonha, Capri, Pisa, Assis, Nápoles. As cidades, assim, foi uma viagem muito longa, né? Trinta dias e, inclusive, as obras aqui estão expostas de acordo com o itinerário, assim, cronologicamente, em função das cidades que eu visitei pela ordem. É isso aí, bacana. E também tem, pessoal, é muito legal para vocês virem conhecer a exposição Viagem à Itália, porque aqui você pode até tirar uma selfie. Tem vários acessórios, né, o Birajara? É, a pessoa interage, né, uma maneira de viajar também, de participar um pouquinho dessa viagem. Realmente, aqui, o pessoal de casa está acompanhando, então você vem aqui para tirar uma selfie. Olha lá, você pode colocar aqui o bigodinho, tem óculos, tem para as mulheres, tem para os homens também, né? Tem para todo mundo. É bem divertido, né? E a pessoa se sente um pouquinho. É fazer a viagem junto com essa viagem que eu fiz. Realmente, uma viagem inesquecível, retratada muito bem nessa exposição que acontece aqui na Casa da Memória Italiana. E também tem muito mais acontecendo aqui no Birajara. Isso, tem a exposição histórica, vamos dizer assim, de objetos, de viagem, das pessoas que viveram na casa e algumas coisas minhas também. É isso aí. Então, a gente continua apresentando tudo o que acontece aqui na Casa da Memória Italiana. As informações estão na tela dessa exposição maravilhosa Viagem à Itália, que continua amanhã aqui no nosso programa. Muito obrigado, Birajara. Obrigado, obrigado. Esse é o Farm Design, sempre em busca das melhores ideias para a sua casa. Então, dá só uma olhada no que vamos apresentar no programa de amanhã. O arquiteto Adalberto Montagnani mostra para a gente os diferenciais de um projeto sofisticado de área de lazer. Também vamos conhecer o trabalho da artista plástica Vera Helena Barbieri. E tem ainda mais detalhes da exposição Viagem à Itália. É isso aí, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Mas amanhã nós estamos de volta ao meio de 45 com mais um Farm Design preparado especialmente para você. Fique agora com a oferta Mix TV. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti